E estamos aqui com mais um mod muito da hora pro GTA V Dessa vez o mod de um ônibus brasileiro Ó, tô aqui em alta velocidade, aqui em alta velocidade, aqui com o meu Tampa, né O nome desse carro aqui é o Tampa, é o Tampa lá do GTA San Andreas Olha lá, bateu no Porsche, nossa, passou de lado na parede, hein Vixe Maria, carro doido aqui, bateu ali, ó Bateu com tudo e não para, não para não, vem driftando em alta velocidade, ó Pesca o carro de bandido, vem que vem em alta velocidade Não tem pra parar, não tem pra parar Vai bater, bateu de frente, mas não parou Mas é a lata, né, a lata que lata que nada, não, o negócio é ferro puro É ferro puro, bateu de frente no outro carro e não parou Vai que vai lá, lá, no meio do outro carro E tá andando ainda, não é possível, nem amassou, nem amassou Olha lá, nem parece que bateu de frente no outro carro Nossa senhora, que carro bruto, hein Que carro forte, que loucura Que carro de ferro, hein Ô, louco, não é lata não, hein, o negócio é ferro puro Que carro bem forte, lá vai bater no meio do carro Aqui, 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 bateu Perdeu o capô, o capô saiu voando Feito uma gavota, peço um passarinho voando, ó E o carro não tem pra parar, o carro tá veloz, hein O carro tá veloz, friozinho O carro tá doidão, hein O carro tá loucão, ó Sai que sai pra quebrar o hidrante ali, ó Lavar por baixo aqui, ó, tirar a terra por baixo Fazer lavagem, ó, lavamento Fazer o lavamento, perfeito Deixa eu atalhar por aqui, aqui é um atalho bom Aqui, ó, aqui eu vou atalhar por aqui mesmo, ó Isso aqui é um bom atalho, nem sei pra onde é que eu tô indo Mas eu vou atalhar, bom Ó, ótimo atalho, hein Dá pra entrar ali Diz que sim, diz que sim, diz que sim Ihuuu, entro com tudo Já entro dando piruletas, hein Entro dando, dando cambotas Cambotas não, mas sim Rotatórias, é Fiz rotatória ali, ó Já passei aqui pelo estúdio Onde é que é a outra saída? Pera aí, deixa eu achar a saída aqui, ó Pera aí, bom Dessa vez estamos aí com o odd De um Marco Polo Paradise O 1800 É um ônibus aí muito top, né Um Marco Polo muito top É um ônibus brasileiro Aqui pro Truc 2 Um busão, um busão muito da hora mesmo Ó o tiro Desnecessário isso aí, galera Para de atirar, ô O que é que eu fiz pra você? Vou dar choques, hein Pera aí, pera aí que eu não tenho munição aqui Eu tenho choques Armada de choques, tá aqui Armada de choques aqui, ó Ó o cara da... Para com isso, da Dona de Bem O que eu fiz pra você? Pra que essa agressão violenta aí? Pra que isso aí? Não tô te entendendo Não tô entendendo pra que fazer isso aí Não tô entendendo Para que isso aí, meu amigo Para, para, por favor Para, por favor Ó o choques, então Ó o choques Ó o choques O cara vai me matar O cara levou choques aqui, gente E a polícia? Eita, eu vou vazar daqui Acelera Acelera muito Acelerei Deixa eu tirar a polícia Pra gente tá pegando o mod Sai pra lá, polícia Sai pra lá Sai pra lá Ah, e se você quiser ver um mod De polícia aqui pro jogo Muito da hora Eu tô deixando aqui na terceira linha da descrição O mod Das mini viaturas de polícia Sim É um mod de mini carro de polícia É muito louco Porque Se é um carro de polícia É bem pequenininho Tipo um carro de polícia É um mini carro de polícia Muito louco aqui pro jogo Se você não viu esse vídeo ainda Tô deixando o link dele Aqui na terceira Na verdade Tô deixando aqui na terceira linha da descrição O mod Dos minis carros De polícia É muito louco É um mini carro da polícia É um carro que anda demais É muito engraçado É muito zoeiro É muito louco É tudo ao mesmo tempo Então Depois vai aqui na terceira linha da descrição E confere aí O mini carro de polícia Aqui pro jogo E aqui está O busão brasileiro Aqui pro GTA V Olha só O busão da empresa Cometa O Marco Polo G7 Ele é da Scania Deve ser da Scania Deixa eu ver É Scania É Scania Exatamente É Scania O motor Scania Na chassis Scania Fabricado pela Marco Polo Vai bater Para Nossa Que violenta Violenta Ela vai atropelar de novo Não acredito Mas vai pra lá Sua violenta Que loucura Olha lá Que loucura Olha lá Alto velocidade Velozes furiosos Nossa Atropelou o Maicon O Maicon foi atropelado Mas não está com a placa brasileira Não está com a placa do Chile Porém É Brasil né Brasil Ziu Ziu Olha a empresa da Cometa Tem ali Está escrito ali Não estou entendendo Ah Games Games está escrito ali Games Ok Bom Entra aí Maicon Vamos dirigir o Marco Polo Aí Maicon Vamos nessa Entrou na porta Está certo Olha Da hora o busão Mais um mod Muito da hora Aqui pro GTA V Mais um mod brasileiro Muito top Daqui a pouco eu já mostro o interior dele O interior dele parece que está muito da hora Mas por fora Como vocês já viram Está bonito hein Está muito bem feito O Marco Polo G7 Ele é a aviação Cometa Está muito lindo Está muito bonito Está muito bem feito Cada detalhe dele Como vocês podem ver por fora Está realmente muito top né Eu acho muito bonito Esses busão de dois andares Assim ó Lindo Maravilhoso Uou Uou Da hora hein Busão Super da hora Daqui a pouco eu já mostro o interior Vamos para a rodovia vai Isso aqui é um busão de rodovia E por ser de rodovia Claro vou mandar na rodovia Vamos que vamos Então ó Aqui vai cortando o trânsito Aqui ó Estilo motoboy Aqui é busboy hein Busboy Ô motoboy dos ônibus Maoi Mas sai pra lá Mas o que que é isso Dá licença Sai da frente Ó mostrou o dedo Mal educada Ô nó Quebrou a porta Mas atropeou Mas que desnecessauro Achei desnecessauro hein Ô volta aqui pra voltar Ei 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 Piranha Sua piranha Vai embora então Sua piranha Vai pra lá Vai Mas o que que é isso Desnecessauro hein Achei desnecessauro Mas ok Deixa eu entrar no meu busão de novo Vamos embora vai Achei desnecessauro A atitude da ciadinha ali ó Mó piranha hein Só me zoou ali ó Que que é isso Vamos embora vai Vamos embora Por que que tem um ponto de pergunta no mapa Antes não tinha aquele ponto de pergunta lá Eu vou lá ver qual é que é Um ponto de pergunta É lá no longe também né Deixa eu ver onde é que é o ponto de pergunta Onde é que é o ponto de pergunta Sumiu Onde é que é esse ponto de pergunta Mas que loucura Tem um ponto de pergunta no mapa Que tá perdido Onde é que tá o ponto de pergunta Era um ponto de pergunta azul Tá aparecendo no mapa Porém eu tô tentando localizar por aqui Pra poder marcar no GPS Mas Sem na... Aqui ó Aqui em cima O que que tem aqui em cima Tá nunca tinha vindo aqui Eu vou vir aqui pra ver Eu vou pegar e vou teleportar Pra não ter que dirigir até aqui ó Deixa eu marcar aqui na estrada Na autoestrada Eu vou fazer o seguinte ó Vou aqui em player Vou no teleporte E vou no local marcado Teleportou Perfeito Estamos aqui Deixa eu consertar o busão Deixa eu ir aqui em veículo Fix Tá novo Está novo O busão Deixa eu chegar ali pra ver Qual é que é hein Baita busão da empresa Cometa hein Busão dois andares Muito lindo Muito maravilhoso Deixa eu atravessar aqui rapidão Vou tomar cuidado aqui ó Complicada na nossa região Aqui ó Toma no off-road hein Toma no off-road Segura Quebrei Cedes Necessauro Cedes Necessauro Quebra logo Quebra tudo Vamos que vamos aqui Com o busão muito top hein Busão louco Busão da hora Busão tá bonito hein Tá muito lindo E eu tô curioso mesmo Pra ver o que tem Naquele ponto de pergunta Porque Antes não tinha aquele ponto De pergunta ali Parar o busão aqui ó Tem que ser motoreça Tem que ser motor aqui ó Parar bem paradinho aqui ó Motor aqui ó Parei quase em cima da planta ó Aí perfeito ó Desci já aqui ó Já estou Já estou descido Já estou descido Aqui já vou dar as pruletas aqui ó Já pulou aqui Nossa vai com truncha Vai com burro Pula certo Maicon Que que é isso Pra não descer escada Aqui ó Vai aqui ó Vai aqui lá Vai pulando aqui ó Ó ó ó ó Mas mãe já desdescida hein Mas não cai na água Vai se molhar Pegar gripe Maicon burro Levanta Maicon Levanta pula Isso boa Aqui não precisei Descer as escadas ó Muito mais rápido Bom o que que tem ali Que eu não sei Tem a tiazinha ali Que que essa ali Já Já bulesca Que é você Posso ajudar Eu posso sim Hello Olá Ai Você era fã do Frank Matters Quem é esse cara Não conheço O cara da TV Que costuma fazer nos programas Não sei o que Não era fã Não Não sou um grande fã Falou o cara Maicon disse que não era fã Não era fã Maicon disse que não era fã Do cara hein Não estou entendendo Era um homem cruel Sem coração Ô louco Ó mas eu amava ele A mulher amava ele Vê só Tá que espapensei Maicon Não estou te entendendo Ela tá com a língua Ali pra fora Quase Ela tava quase Caindo a língua Da boca dela Bom o submarino Do Frank Ficou em pedaços Enquanto ele estava Tentando salvar O tubarão branco De San Andreas Ó tubarão branco Mas o corpo dele Nunca foi encontrado Ó Sabe as pessoas pensaram Que alguém tinha Sabotado a câmara de ar Mas isso é pura mentira Acho que ele falou Ó eu amo o Frank O Frank me amava É por isso que investimos Tanto dinheiro No seguro de vida Ok Tá mas o que ela tá querendo Não tô te entendendo Mulher Não tô te entendendo Vamos ser direta vai Vamos ser de estar falando Falando e não fala nada Mas fala 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 E nada fala Não tô te entendendo Nem fala Fala E nada fala Eu vou fazer isso Valendo a pena Para você Um Jing está à disposição Na marinha Para procurar Pelas peças perdidas Do submarino Opa Pode deixar Pode deixar Fazer aqui o trabalho Aqui ó De busca Aqui eu vou procurar Tudo pra você Deixa pra mim Ela vai me dar um dinheiro Ela vai me dar um bom dinheiro Pra me procurar Os negócios aqui Eu vou procurar Os negócios Tudo pra você Eu vou do submarino Eu vou com o submarino Procurar a peça Como é que eu vou Revirar o oceano Olha o tamanho do oceano Que loucura Como é que eu vou Encontrar isso aí Essa mulher é doida Siga o som Do sonar Do trafic Para localizar Resíduos nucleares No fundo do mar Que loucura Deixa eu botar A primeira pessoa aqui Cadê a primeira pessoa Não tô entendendo Cadê a câmera Em primeira pessoa Como é que desce Isso aí pro fundo do mar Como é que Ah é Beleza Aqui ó Ih Tô no meio das plantas Aqui ó Tem várias plantas Plantadas aqui ó O louco Ó tá pegou uma pedra Isso aí é estrada ruim Tipo Brasil né Brasil nem os oceanos São bons Tipo no Brasil tem pedra E buraco até mesmo Dentro do oceano Tipo esse aqui é tipo Brasil né Tem buraco até dentro do oceano Não é só nas estradas não É até no oceano tem buraco Muito louco hein Essa moleque Que eu acho resíduo Mas não sei o que Achar resíduo Fazer reciclase É achar latinha Reciclar é Não tô te entendendo Quer reciclar Não dá pra entender isso aí Que loucura Então tô chegando Ou não tô chegando Não tô vendo nada né Visão aqui é praticamente zero Tô vendo nada Eu tô só andando Que essa É bateu Como é que diria isso a caramba É no mouse Ah aprendi Aprendi Já bati aqui no Bati aqui só pra testar Se era o ferro resistente ó Aqui embaixo Deixa pra mim Deixa pra mim Que aqui não tem erro Aqui ó Tá tudo achado Aqui comigo mesmo Aqui embaixo Aqui lá Do negócio que eu achei Vou achar Vou achar Não tem erro não Aqui ó Vou achar Já achei Já tá na minha Achei mesmo Ali ó Tá ali ó Tá ali o negócio aqui ó Tá aqui maicão Vou estacionar Como é que eu vou descer Do negócio aí d'água Por água Como é que eu vou descer aqui Que loucura Essa ali Essa ali é gasolina Essa ali é gasolina Nossa senhora Essa é gasolina Ó coletei São 30 resíduos Vou demorar 3 dias pra fazer Não Só vou coletar mais um Já era hein Vou coletar mais um Já era Opa Tem mais um aqui do lado Aqui ó Mas tá safaçando Tá andando É o que? É um peixe? É o Nemo? Procurando o Nemo Cadê o Nemo? Nemo Sei lá o que eu tô fazendo aqui Essa mulher é doida Quer que eu procuro Tanque de combustível Aqui embaixo Ela falou em resíduo Era um tanque Pensei que tinha combustível dentro Que loucura Vou pegar só mais um E vou lá pegar o meu busão hein Quero saber de andar de busão Vai Quero acelerar a busão Quero andar de busão Não quero ficar procurando resíduo Essa hora não hein O que que eu quero procurar resíduo agora? Ah tá A planta gigante Passar por cima aqui ó O destruidor de plantas aquáticas Passar por cima mesmo aqui Eu sou o passador de plantas hein Passo por cima mesmo Tá cadê? Vou pegar só mais essa aqui Já era hein É o Nemo ali É um peixe? É o Nemo É o Nemo Nemo Só pra ser o Nemo Tem um peixe ali Deve ser o Nemo Cadê o Nemo? Deixa eu pegar aqui ó Deixa eu pegar um ar aqui ó Olha que da hora ó Desceu Desceu Desce 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 Cadê? Tem mais um aqui ó Cadê? 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 Sumiu Cadê? 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 Cadê essa caramba? Cadê essa caramba? Tá sumido Achou? Peguei? Eita Eu pausei a missão sem querer Ok Eu pausei a missão Vou lá pegar meu busão de novo Vamos embora Vamos embora Olha o Maicon ali O Maicon O piloto Ele submarinou Mas que que é isso? Vamos pra água Vamos pra areia Vamos pra areia Bateu na pedra Bateu na pedra Bateu na pedra aqui Quem que estalou essa pedra aqui? Que que é isso? Vamos pra areia Vamos pra areia Vamos pra areia Tá batendo chance Isso aqui tá ruim hein Passa por cima Não Pareia Vai pra areia Maicon Bateu na pedra de novo Vai pra areia Maicon Tem uns caras pescando Chegar aqui Apavorando aqui ó Chegar no apavoro aqui Estando de bem Sobe Sobe Maicon Sobe Chega aqui Sobe aqui ó O assalto aqui ó O assalto É assalto Já pula Maicon Cadê o cara? Cadê os caras? Passou Ah o Maicon tá com os negócios ali de 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 peixe ó Dá pra mergulhar muito louco ó Da hora Tá sobe Não Pra superfície Sobe Maicon sobe Maicon vai se afogar Maicon Vixe Maria Sobe pra superfície Maicon Mas que lesma Sobe Maicon Não é pra cima É muito perigoso isso aqui Pra cima Pra cima Mas que louco Pra cima Maicon Mas tá levantando de poeira Pra cima Que coisa séria Ah Vixe Noviço veloz furiosos Ô tubarão veloz furiosos Mas passou ali Passou Passou ligeiro hein Sobe Maicon Mas que loucura Sobe Eu não quero Mas que dificuldade Sobe E subiu Subiu Beleza Não mergulha Não mergulha Pega o barquinho aqui ó Altizão ali com a novinha ó Bem de boa com a novinha Que chega no surprise hein A surpresa Já me atipurada aqui ó Já me atipurada No cidadão de bem Ha 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 Maicon trouxe Errou um soco Sobe Maicon Sobe Aqui Que coisa difícil subir Sobe Nossa Maicon Que dificuldade hein Fazer uma faculdade Pra subir pra superfície Vish Maria Mas tem que ter um comando Mais fácil Vai Maicon Vai pra superfície Ai foi foi Ah que que é isso Vai Maicon Vai Maicon Beleza Sobe no barco Peraí calma No barco Subiu o barco Não Não Maicon Tá de sacanagem Tá de sacanagem Maicon Sobe lá pra cima Não Pra cima da água Vish Maria Que dificuldade Beleza Subiu Agora eu vou pegar o barco Que dificuldade Sobe aí Ai ô Não cai Não É difícil É Eu vou sair dessa água Não Vou pegar o barco Vou pegar o barco Falei que ia pegar Vou pegar o barco Pega o barco Dirige Sobe motorista Sai pra lá seus trunches Vai na água Sai Vai pegar o tubarão Aí ó Tubarão perigoso Aí ó Isso aí tem tubarão Deixa eu largar daqui Simbora Vambora Vambora Sai daqui ó Uhul Vamos que vamos Vamos que vamos Aqui ó Aqui ó Chegar Chegar na surpresa Chegar na surpresa Olha só Os caras vão ser atropelados Por um barco Nunca mais Essa aí tem sete vidas Olha eu parei do lado dela Mas vou dar choques Vou dar choques aqui ó Já chego aqui ó Não vai embora não hein Não vai embora não Que tem choques pra todo mundo Tem choques pra você também Calma aí Tia Zé Tem choques pra você também Ó choques Errou Tá deixa eu ir pra estrada Vai Player Teleporte Deixa eu marcar no mapa Tem que mostrar o ônibus por dentro Ainda não mostrei o busão por dentro hein Temos que dar uma olhada Uma olhada aí Pra ver como é que tá o busão por dentro Deixa eu pegar ele aqui de novo Veículo Veículo Carispawn Tá aqui ó Tá aqui o nosso busão Da cometa né É da hora hein Da hora demais esse ônibus Se você curtiu Avalie o vídeo Que a sua avaliação é muito importante Caso você não for inscrito no canal ainda Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos Mas isso aqui não é o interior de um ônibus Parece um caminhão esse negócio Essa lá O interior tá meio zoado Vai O interior não tá tão bonito Até que tá perfeito né O velocímetro funciona Quanto a giro funciona O volante tá certo na mão do Michael Porém Não tá muito realista né Tá bem simples o interior desse ônibus Podia é claro Ser mais realista Mas o interior não tá muito da hora Porém A parte externa dele Tá muito bem feita Tá muito bonito mesmo Esse Marco Polo aqui Muito louco hein Tá bonito demais hein Tá muito da hora E vamos fazer um teste com ele agora Vamos em teleporte Vamos no chile de Ihuuu Desceu o chile de busão Errou Vai agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Vai com tudo Vai nessa moleque Segura Deu piruleta Vai piruletando Mas vai com tudo Ihuuu Vamos aqui vamos Vamos aqui vamos Bateu no lado Bateu Tá amassando Tá amassando Pesta Chamar o Luciano Huck hein Lá tá velha Nossa amassou Pra cara o Vichy Maria hein Deu uma amassada violenta hein Amassou muito Acho que tá meio amassado Mas continua descendo Vai Importante é o que importa O que importa é que continua descendo Vai que vai Vai que vai Vai que vai Vai que vai Vai raspando no chão Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Raspando muito Entortou um pouco o lado hein Deixa eu fazer Vamos cair Vamos cair mais uma vez hein Vamos deixar torto hein Vamos deixar torto Agora vai cair mais violento hein Agora aqui ó Agora vai cair Não não pode cair pra lá Tem que cair mais retão ali ó Passei mais violenta a queda hein Vou botar a primeira pessoa Olha só Rodanirandola Nossa Olha agora vai dar uma pegada violenta Vixe agora amassou Nossa senhora Que arrebentou o busão inteiro hein Mais uma vez vai Mais uma vez pra completar os amassados hein Tem que cair pra lá Isso agora sim Agora vai ser reto lá pra baixo ó Nossa agora vai cair muito Vixe Agora vai Olha a piruleta Já deu uma piruleta Já rodou uma vez Roda duas Agora vai explodir Vai explodir Vai explodir Que explodir que nada Vixe O louco Explodiu violentamente Mas foi da hora hein Muito louco o mod Desse ônibus Da cometa Na aviação cometa Busão Dois andares Aqui pro GTA V Muito da hora mesmo Se você curtiu Não esqueça de avaliar o vídeo Caso não for inscrito no canal ainda Escreva-se O download desse ônibus Você encontra Aqui na descrição do vídeo Então É isso aí Quiser o download desse mod Vai aqui na descrição do vídeo Confere o vídeo Que eu mencionei antes É o vídeo Dos mini carros da polícia É um vídeo muito da hora Muito da hora mesmo Então confere depois Aqui na descrição do vídeo Confere agora na verdade Aqui na terceira linha da descrição O mod Dos mini carros da polícia É um mod muito louco É um mod muito da hora Dos mini carros Policiais aqui pro jogo Dá uma conferida Que vale a pena É muito louco mesmo O mod Das mini viaturas policiais Aqui pro jogo Vai agora aqui na descrição do vídeo Na terceira linha Vai agora aqui na descrição Na terceira linha E confere aí Que vale a pena Então é isso aí Muito obrigado por assistir E tchau E tchau E tchau